E a gente voltou pra falar aqui do Residencial Parque Borá 3. É um sucesso de vendas aqui no município de Mendonça, a 50 quilômetros de São José do Rio Preto. Lotes de 300 metros quadrados. Você que tá querendo ter integração com a natureza, um empreendimento de sustentabilidade ambiental e com qualidade. Entrada a partir de R$ 3.400,00, onde você pode parcelar essa entrada. E aí você tem parcelas a partir de R$ 319,00. Você tem acesso, olha só, a um pier maravilhoso. Tem também rampa de barco, tem ainda pista de caminhada ecológica e muito mais. Quer saber mais? Tem plantão de venda todo sábado e domingo também aqui no local. Vem conhecer. Telefone 17 3542 1003.